Mãe mesmo, sabe? Aham Já tá chegando Peguei mamãe, olha eu levantando a caixa Ah, já saiu essa mensagem Estica a corda, nega Você não vai assim, né? 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 Aí, joga mais um aí, pronto Vai! Vai! Solta a barra, solta a barra Isso! O controle do vento é importante, sabe? É irmão A direita e cima, né? Acelerando Acelerando aí, ó Esse vídeo aí vai direto pra minha mãe lá na manhã Tá aí Só o controle Aí, botar o kite na manhã Na manhã Pode ser na manhã também Tem pole Prendeu Joga no meio lá Foi, ó Tem Esse aqui, mas aí Joga no outro lá também, ó Aí faz uma hora Uma hora Uma hora, mas Na tarde, no vídeo tá Então é isso aí, ó mãe O esporte aí é seguro, velho Não tem problema, né? Nega velha Nega velha Nega velha Nega velha Chama a mãe Nega velha Desceu Desce mais um pouquinho Joga na cima Puxa, faz aquela pose Assim, ó Solta a barra Solta a barra Solta a barra Isso Solta a barra Pegou, passou um perrengue agora Quase que solta a filma Ficou massa, viu Ficou mais emoção Mas isso aí acontece, viu É, então Vou baixar Vou baixar Vou baixar, viu Ô, ô, comatente Ajuda a baixar aí, por favor Segura aí Vai baixando, legal Vou baixar pra esquerda Devagar Devagar Isso Aí, nego Isso Aí baixou tudo Isso Mãe Esporte é tudo Acredite Ih Ah Não olha a minha bundinha, não Esse nego Vai onde falar Mostra a bundinha Mostra a bundinha Pra mamãe Vai, mamãe Olha a bundinha, nega Aí, ó Aí, ó, família Um beijo, abraço Essa família Bernades aí, ó Negão da Bahia aí Com a galera aí Que tá me ensinando Fazendo esses pontos sensacional Aí, ó, galera Aí, Alex Todo mundo do Arrive Deixa eu matar o mundo aí, pô, também Não, filho, vamos lá Aí, ó Todo mundo do Ducati aí Alex, o Arrive, Selva Aí, ó Isso aqui pra mim da galera aí, ó Massa Aí, ó Valeu, Arrive Miserê É nóis, o Nordeste É nóis, o Nordeste Aqui Miserê Foi